Agora eu sou Bahia, né, porque eu adicionei a Lenox, José e Bahia hoje, né? Tá me botando? Ah, caralho, agora deu um medo, velho. Botou a câmera no medo, porque o que é? Moleque, eu disse a gente, velho, vou passar lá em casa. Vou passar lá em casa pra tocar essa bermuda. Uh!